essa essa expectativa da da saída é muito bacana assim os colegas já estão todos reunidos aqui e combinado local é ligar as motos e sair é diversão são quatro motociclistas mas eu juro que eu consigo enxergar quatro crianças de bicicleta sabe aquela mesma emoção aquela sensação de de alegria de muita satisfação quando na infância eu reuni os colegas e e a gente ia dar um rolezinho de bicicleta assim pelo bairro ou quando um outro bairro é basicamente a mesma coisa assim é o mesmo espírito de de camaradagem as mesmas zoeiros assim a gente escolhe um de cristo e pega no pé é a mesma coisa a gente revive essas emoções da da infância o passeio será num vilarejo muito pitoresco muito interessante próximo de labras novas e de ouro preto vilarejo chamado itatiaia muita gente inclusive daqui de belo horizonte não conhece quero até aproveitar esse vídeo para apresentar para as pessoas que gostam de nos fins de semana saírem da da loucura da cidade irem pro interior no almoço tipo comida mineira até aproveitar para apresentar para apresentar assim é um lugar muito bacana uma gs 800 uma bmw pilotada aqui pelo romero que diga de passagem é muito bom piloto e no último cento a pua que foi na serra do cipó o maluco que vos fala e resolveu é acompanhá-lo e numa das curvas lá na serra do cipó ele fez e eu não e aí saí lá na curva comprei um terreninho lá na serra do cipó lá e infelizmente eu não estava com a câmera ligada porque senão vocês vão poder até desfrutar das minhas cambalhotas é mas faz parte aprendi que é preciso ter bastante respeito por isso aqui e que acompanhar uma moto treino é missão quase impossível porque é uma outra ciclística uma moto bastante alta as curvas elas são feitas de uma forma muito mais fácil e eficiente e eu descobri também da melhor maneira possível a realidade beleza chegamos aí na na entrada então logo depois de congonhas setinha já pra direita tá ali a placa indicativo ouro branco ouro preto então é aqui o caminho das pedras a gente já consegue a partir da estrada visualizar a maravilhosa serra de ouro branco que fica aqui a nossa esquerda ela é uma excepcional referência aqui nessa região até porque Itatiaia é um vilarejo de frente para ela e do restaurante que a gente vai visitar que é a minha dica de hoje sensacional você consegue ver inclusive uma cachoeira na serra assim bem grande vejam bem olha lá no final lá no fundo aquela estrutura em aço ali é uma espécie de portal isso foi colocado aí pela fábrica Gerdau e aqui é bacana ficar atento nós vamos contornar aqui o portal sempre com a serra de ouro preto de ouro branco no nosso lado esquerdo ali é a referência então passamos pelo portal mantivemos o caminho aqui pela estrada tem aí a circuito do ouro região da estrada real aliás muito bacana ressaltar isso nós estamos aqui na região onde saindo da estrada principal aqui asfaltada você encontra vários caminhos caminhos da estrada real estamos próximos aqui de Lavras Novas ouro preto e infelizmente com essa moto não é possível fazê-lo mas com as BMWs com certeza com um bom jipe também é uma região muito bacana para ser explorada e os passeios são bem divertidos muita cachoeira nessa época do ano inclusive muita poeira também mas faz parte totalmente da brincadeira importante ficar atento aqui agora porque nós vamos entrar na cidade de ouro branco olha só trevo aí e é hora de entrar na cidade é tomar como referência as placas indicativas da direção de ouro preto não são muitas mas é uma boa referência porque na verdade o vilarejo ele fica nessa estrada que vai fazer a conexão de ouro branco com ouro preto centro adiante e ouro preto aqui à esquerda aqui ó novamente a placa ouro preto então seguindo em direção ao ouro preto é agora é o momento do brinde aqui com a galera reunida mas esse brinde em especial é tem os brevês sentapu dos meus amigos eu vou pedir até para o João fazer essa entrega solene dos brevês aos três companheiros ali eu estabeleci uma pequena regra assim saiu com um grupo três vezes leva um brevê esse é o nosso terceiro sentapu então o João já fez o primeiro mas dois o brevê vai para a mão dele mas aí João faça a entrega dos brevês aí sentapu ao Flávio ali é isso o Monte Negro muito bacana tá aí beleza agora já são quatro sentapu em breve um quinto aí vem também o Carl e que vem outros aí é mesmo o Carl já estão dizendo aqui que você vai vender a moto e não vai ficar de moto mais não faça isso hein por favor vai de carro para tirar dentes olha isso aí passei de moto em tirar dentes e carro não funciona fica feio a Clara não vai nem deixar eu sentar no camping é isso cara olha só foi enquadrado hein cara faça voa hein não perca a oportunidade de ter o sentapu o brevê do sentapu na sua jaqueta é ficou legal é bacana muito bom isso aí agora é o grande astral aqui e aí beleza velho tranquilão cheguei com o pessoal de moto aí esse aqui é o proprietário camarada extremamente fino carrega água na peneira para você quando você vem aqui tem uns amigos meus que não sabiam como chegar aí hoje eu resolvi fazer o roteiro narrando para eles vou fazer um videozinho com o roteiro e bom só espero que eu não atrapalhe demais que isso aqui enche demais fica à vontade tranquilo? valeu tranquilo cara sente o nível desse fogão ali olha só o monte negro ali tá vendo? o cara fez o Kilimanjaro há poucas semanas e de volta ao Brasil vai cair matando torresmo e linguiça só para só para só para tranquilo demais o lugar é simplesmente maravilhoso muito bacana vale muito a pena conhecer a senhora do Dolorosa Dolorosa não né cara porque vamos ser sinceros né cara a gente come super bem aqui é válido é válido né nossa muito é investimento opa e depois dessa propaganda que eu fiz com certeza o meu vai ficar 0800 então é o que eu fiz aqui boa mesmo é válido né 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 é válido né